Música Música É... Só é... só é o que a gente pode falar Só bem que tô aí Na praia na rua do Loco É... Caramba, 5 morrendo de queda Isso é bom Caramba, 5 morreu de queda Ai, nossa, morreu de queda Isso é bom Isso não é bom não, isso aí é uns 40% de chance a mais. Se o X não estiver jogando, tu tem que ter a visão do raio-x. E raio-x também. Nem que nem o gavião seguiria. Pegar ele. Cara, o que o Skynox era assim? Tem dia lá que eu loguei com o que falou do Skynox. Ah, é? Ai, tu tá querendo entrar no clandestino. Para aí, mano. Não pode ir com eles e junte-se a eles. É. É que era caro, que era a munição de Dezer Aglo. Ninguém fala Aglo não. Tá malucão? Vai viajando, dá. A cidade aqui é o futuro do... Dos Dens Bons. Opa, não foi mal aí pra falar. Já cheguei um capacete. Opa, tu elogiou, pô. É o futuro dos Itens Bons. Ah, então. Verdade. A cidade aqui é tão boa. A cidade é tão bacana. Vai ter uma bala ali de M4 que eu sei. Ó, que cidade bacana tem mesmo. Boa, matou o Kramas. Matou, cara. Só matou ele. Vou pegar esse carro aqui. Só tem um 30 bala de M4 certinho. Ah, eu já acho que é mentira, hein. É verdade, mano. Não acredito. Não acredito. Ainda bem que o Toradinho não tá lá. Provação... Prece o Toradinho, mas... Porra é? Isso aqui, mo favoriu, mano. Eu sei que tu matou. Não, Toradinho. É a Toradinho? Desgraçado. Mas no hospital, tem coisa que deveria ter no hospital, isso é bom, pegar bandagem, roxente, Pô, gente, acionado. Pois é, mas quem faz os... Sei lá se existe uma pessoa que faz a porra dos respawns. Ô, gente, acionado. Olha aí. Pegue medic, pegue medikitico, olha aí. Medikitico ninguém fala não. É, eu não duvido de nada não. Nem kit do médico. Não, aí não, aí não, aí não. Esse aí não. Imortal. . . . . . . . . O que é isso? Tava atirando na minha Tava É, tava atirando no imortal Eu tô atrás dele, ele não deve ter arma não Tem uma skin igual a minha, vai correr não Não, ele vai pegar o carro, droga Não deixa Tomara que tenha explodido Pegaram tudo Explodiu Explodiu, ai, alá Ih, é um cara ali, não atira no meu carrinho não Oh, caralho Esse devia trabalhar na polícia Por que? Só me viu, já estourou o pneu Se ele na polícia fizer sucesso, pegar bandidos Ah, cadê o cara, mano, é sério, não quero perder ele não Eu vou aí pra cidade Hum, que meu carro tá uma maravilha Já não anda bem, oh, caralho Já não anda bem normalmente Tem mais que procurar Tá sem alma o cara aí? Sei lá Sei que eu vi um cara aqui, tô atrás dele Ainda atrás dele? Hum Caralho Matei ele aí, vô Matei ele aí Ele pegou outro carro, eu estourei o outro Nossa Vou fazer por de rossetinha não Vem pro jump Errei o jump Ah, agora eu perdi ele de novo Opa, ainda bem Vai pra puta que te parei Ah não, mano, ah não, ah não Ah, não podia ter perdido ele não Moleque chato, velho Eu acho, ela acha o que eu acho Eu tô com um carro de polícia Vai ser mais fácil localizar o bandido Parei, mano Ninguém pensa assim, não Ninguém pensa assim, não Ninguém pensa também que na ambulância Vai tomar menos dano Porque tá ali no carro médio Não, não Oh, ah é, barulho de tiro do jogo Mano, tinha uns caras por aqui E eu explodi um monte de carro deles Vira a direita aí É, os meus carros ali pra direita Foi tudo do mesmo cara Caramba Só que ele desapareceu Ele veio pra cá, relaxa Eu acho que tem um carro na rua do Luth Peraí, vira a esquerda Ah tá Ali dá Ó, é um lugar que parece ter jubileu É esse carro aqui? Não Esse foi Esquerda? Sim, esquerda Só que eu ouvi tiro Eu matou Foi, foi, foi que matou? Parei, mano Não tem MP5 aí Ou bala de Luth Como é que você tá usando aqui? Bala de MP5 A única coisa que eu tenho Tem AK? Tem um AK E daí? Deixa eu ver essas balas aqui Não Dois kit magic e três bandagens Eu tenho Se quiser Um kit magic Um kit magic Baga aqui Eu tenho um kit Ah, não sabia não Droga Eu dropei meu olho à toa Parei Vamos lá Vamos matar os intrusos Liga a sirene aí Porque os policiais estão ativos A gente precisa matar a cara que tem a bala pra gente matar eles A gente pegar a bala deles e... É, eu sou um pouquinho 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 Os dois estão de capacete Uma colete que tá no meio Vou coletear um só Porque é legal Parece que dá pra ficar em estratégia, mano Isso é... É bueno Ai, as pessoas estão assim muito prestes Dá pra subir Dá pra fazer uma... Lobibubi Só vai fazer a Lobibubi Pra ser feliz 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 Que eu vou usar ela Quando o cara tiver de perto eu... Ó, foda-se Ó a manobra, ó Era pra cair estacionado aqui Nossa Aí sim Se tiver esse cara de setinho Nossa Aí era... Sei lá o nome Pela avenida vai ter cara Esse cara imbecil Caramba, só tenho 70 balas de M4 Mais nada Eu tenho 54 balas de MP5 Eu tenho 54 balas de MP5 Vai ficar os dois Vai ficar os dois Mas eu não gosto de... Eu só gosto de ter um soco e uma arma Ah, tô ligado Bom... Bom... Pra lá... Na rua tá coberta Talvez no estacionamento vai ter alguém E vai, certeza que vai Não sei se dá pra cair... Como é que na hora pra sair vai ser um cu Vai ser um... Não sei... Uma sacanagem Ó, tem uma ambulância aqui Não deve ter cara por perto Esse cabeção do Gustavo Não vai deixar... Os caras vão ver a gente Bom, tamo na área Só que aqui não... Bom, não sei se é ruim Se é bom Tô vendo... Quem suba aqui É Ah, tô tomando tiro eu Eu não sei da onde Eu acho que eu tô vendo onde é Eu acho que é de lá, mano Eu vou descer daqui, mano Vou fazer daqui Tá... Aqui Vamo O tiro tá pra mim Não, tipo de tiro tá pra mim É o cara Será que dá? Não Não Tem pra dar... É o cara A área é muito pequena Não Oh, aqui nesse estacionamento Vai ter gente Sei lá Precisamos achar alguém pra matar e pegar a bala dele Pois é Não sei onde a gente fica não É, pra cá já não dá Mas pera aí, que eu acho que aqui dá Aqui em cima Deixa eu ver se por ali sobe também É, aqui é o máximo É bom aqui, tirar nos outros Não parece que tem tanta Tanto espaço Eu subi aqui em cima Vamos descer Vamos, vamos descer Pegue aí que eu não sei o caminho não Pegue aí Qual é? E aí, baby Escolar a música legal Ninguém morre, essa área não acaba nunca Aparece ninguém ali O negão não morre Ah não Ainda bem Finalmente Uma que eu não morri Uma vez 4 Tem M4? Me dá cover aqui Ele acertou em mim, mano Desgraçado Não, tu não viu o jeito que ele tava Tu viu Ele tava tipo de costa Quando eu comecei a atirar nele Já virou, já tirou Eu vi não Eu vi ele já de frente Isso aí é uma divindade Agora tem 45 balas só de minha costa Eu tenho um X5 de MP5, quer? Pode ser Aqui, embaixo Aqui Bom que se acabar essa bala Já virou Já virou Nossa, subiu aqui Pô, eu acho que dá pra subir aqui No telhado, né? E... Nossa, pode ter gente aqui, beijo Se bem que ali É o naquele telhado em um banco E os esquemas vai começar a embaçar Mas acho que o Libiro vai... O melhor acho que é esse beco aqui Nós ficamos andando nele Se aparecer um cara, a gente vral Se não aparecer um cara, a gente não vral O Lau Só o Lau mesmo Porque se o Lau mirar Ele não vai conseguir dedar Gente, o cara mirando e dedando ainda Se jubilando É a mira bobo Ó, morreu pro gasto Ó, que bueno Isso é bueno Caralho, o gasto filho da puta Fechou tudo É, agora que... Aqui na rua Aqui na rua Tem três, mano Tem três Eram 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri